Aqui é meu sobrinho Iago, ele vai mostrar um violãozinho de madeira aí feito pelo João Depois a gente vai tirar uma foto dele, como que tira um som aí É que esse aí tá desregulado, mas vamos lá, vamos ver se rola alguma coisa, vai lá Iago Tá bom rapaz, tá ótimo E aí, tá com vergonha por quê? Toca aí rapaz Toca de novo rapaz, toca aí que eu vou chegar bem pertinho aí, começa aí o brasileirinho aí de novo, vai lá, manda bola Vou gravar aqui pra pegar bem o som, vai lá Não tem nem nota, nem nada Aqui tem cera corda boa É Eu imagino que pra afinar esse nylon aí, realmente deve ser difícil hein senhor Deve muito afinar Só o senhor mesmo né Primeiro por desenvolver essa arte aí ó, uma lata Uma lata acho que parece, lá em São Paulo, seria uma lata acho que de tiner Umas madeirinhas Acho que é de gás, não é não? Não sei viu senhor Eu vou ver se eu acho umas latas dessa lá pra mandar pro senhor lá em São Paulo Avelino Lopes hein Ó, dois mil e cem quilômetros Dois dias e uma noite de viagem Mas é isso, valeu a pena Conheci muita coisa interessante aqui Eu vou aprender a dar valor mais ao que eu tenho Isso é fato E olha que o povo daqui vive feliz hein Talvez muito mais feliz do que eu Eu vou aprender a dar valor mais ao que eu tenho Ela tá muito boa Manda bala Cezão Ó, essa aí é boa hein Cezão Ela só está sofrendo Meu consolo é chorar E gosta de uma mulher Eu não posso me amar Ela é tão tão linda Que devemos conformar Ai meu Que mulher, oh mulher Medeção da minha vida Que tá sendo essa mulher Essa mulher que eu amo Que devem me esclarecer O amor sendo sangra Já faz a gente sofrer Foi o meu destino É pra montar hein Foi o meu destino Eu não sei Eu sei que o meu destino Ele só pra fazer não Aqui é a asal branca É a asal branca Já reconheci de cara Vamos trocar mais uma Cezão Eu não sei É Isso aí, seu João Fica à vontade O cá O cá Ele é seu Tchau Tchau O cá Tchau Tchau. Parabéns, seu João, muito bom, hein? Isso aí, seu João. Pois eu vou pedir pro senhor fazer uma viola dessa aí pra me levar lá pra São Paulo pra me mostrar pros cabalados, viu, seu João?